Quando temos filhos, sabemos que a bagunça vem de brinde. Alguns pais ainda lidam muito bem com seus filhos. Outros acabam perdendo a paciência e não tolerando alguns comportamentos. Enquanto outros pais arrumam maneiras divertidas de alertar os filhos e mostrar que eles estão errando. E na história de hoje, vamos falar como dois pais arrumaram uma alternativa cômica e que viralizou por toda a internet. Embarque nessa com a gente, todos aqui no Jet of News. Um casal de pais cansados da bagunça da filha no próprio quarto, resolveram mostrar uma alternativa legal e que acabou chamando a atenção de todos na internet. A jovem administradora que colecionava roupas sujas no chão do quarto foi surpreendida quando chegou do trabalho à noite e descobriu a linda decoração natalina que os pais fizeram no quarto dela. E a parte engraçada, tudo feito usando a bagunça que se encontrava no quarto dela. Uma pilha gigante de roupas com luzes pisca-pisca e uma linda estrela no topo. Uma decoração para ninguém botar defeito, não é mesmo? Em entrevista, os pais disseram que essa foi a maneira legal que encontraram de alertar a garota que ela deveria arrumar as roupas. E segundo um site, esse aviso funcionou e a jovem arrumou a pilha de roupa na mesma noite. Essa foi a história de um quarto bagunçado que toda a internet acompanhou e ainda se prontificou a ajudar a garota a arrumar. Cômico, não é? Essa foi a engraçada história natalina de hoje. Curta e compartilhe. Nos vemos em breve. Até a próxima história aqui no Jet of News.